A Uniodonto Cooperativa Odontológica foi fundada em 1989, composta por 59 cirurgiões dentistas. Hoje a Cooperativa Odontológica Uniodonto libera mais de 4 mil guias por mês, composta hoje de 500 profissionais e mais de 60 mil beneficiários. Temos também mais de 700 empresas em nosso portfólio. O sensor de telureto de cadmo utilizado no Eagle na panorâmica e tele-radiografia, pela conversão direta, ele tem uma eficiência energética maior e um índice de borramento melhor. Isso conversa diretamente com a nitidez da imagem. Então é visível para o profissional que vai fazer o laudo detalhes que em outros equipamentos não estão presentes. Isso traz maior velocidade para o laudo e traz maior assertividade. O nosso flat panel tem 3 megapixels, que é aproximadamente 10 vezes a média de mercado. Com isso a gente consegue gerar voxel de 0,12 até 0,4 milímetros. Isso faz com que o profissional opte pela melhor resolução, dependendo da necessidade de tratamento. Num equipamento que tenha função panorâmica e tele-radiografia, nós temos um fio de ovil de 12 centímetros de diâmetro por 7,5 de altura. E numa tomada só é facilmente obtido a arcada inteira para funções como o implanto odontia. O Eagle 3D, associando a sua flexibilidade, sua capacidade de upgrade, facilidade de operação e qualidade de imagem, junto com o maior FOV do mercado para o equipamento 3 em 1, é um equipamento imbatível para o seu segmento. O treinamento foi muito bom, os profissionais foram muito qualificados. E assim faz com que o trabalho fique melhor e mais preciso. A aquisição do Eagle 3D pela União Odonto traz imagens em alta definição, análises de alta qualidade e diminui também a incidência de radiação ao nosso beneficiário. O treinamento nos ajudou a conhecer o programa, a entendê-lo, e fazer com que a gente trabalhe melhor nele para promover melhores análises. A escolha do equipamento Eagle 3D da Dabi, o tomógrafo, se deu pelo fato da tradição que a Dabi já tem, e o fato também de eu possuir um equipamento dessa marca, com certeza nos garantindo total qualidade e controle do manuseio desse equipamento. Estamos muito orgulhosos com mais esta conquista. O Eagle 3D, o primeiro e único tomógrafo odontológico brasileiro, foi um sonho que tivemos há cerca de cinco anos. E hoje estamos aqui realizando com a primeira instalação. Gostaria de agradecer a todos os atores que contribuíram com este sonho, e destacar a FINEP, que acreditou e financiou o projeto, a nossa equipe de P&D, que apesar de todos os desafios, jamais desanimou, nossa equipe de produção, que não mediu esforços para realizar processos que garantam a mais alta qualidade, nossa equipe técnica e de vendas, que se preparou e hoje atende com excelência os nossos clientes, e estes, os nossos clientes que acreditaram na Dabi e no Eagle 3D, e já fazem deste novo produto um sucesso de vendas. Obrigado. Eagle 3D. Inovação além da imagem.